Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui no programa TV Saúde Quantum, que é exatamente o programa dentro do nosso canal Wallace Lima, onde eu toda semana respondo uma pergunta. Uma pergunta sobre física quântica, lei da atração, curas naturais, autocura, iluminação, meditação, oração, autoconhecimento, espiritualidade, ciência epigenética, neurociência, ou seja, é um conteúdo muito baixo, voltado exatamente para trazer os conhecimentos mais inovadores da ciência moderna, de forma que você possa integrar aos conhecimentos espirituais, independente da religião que você seja, até mesmo se você não tiver religião, você compreender as forças da natureza que regem a vida e de forma que você possa agir ao seu favor, ou seja, você possa ampliar a sua autoconsciência, sua capacidade de se autorresponsabilizar pela sua vida, para que você possa criar algo de novo e que seja bom para você, que seja bom para os outros, que seja bom para o mundo. Se você quer ampliar para que mais pessoas acessem esse nosso canal, que é voltado para o bem totalmente, para levar a mensagem do bem e de transformação, lembre-se de sempre curtir. Faça isso sempre por gratidão, porque é exatamente o sentimento de gratidão que nos impulsiona para ter uma vida mais feliz, uma vida onde nós nos conectamos e promovemos o melhor que nós pudemos através da mudança vibracional que a gratidão possibilita. Lembre-se também de compartilhar com pessoas que tenham interesse por essas temáticas e você clicando aí no sininho do lado direito, você vai receber todas as semanas novos conteúdos, meditações, reflexões sobre a questão do despertar no nível mais amplo, para que você possa estar injetando conteúdos inspiracionais, conteúdos motivadores para que você de fato possa manifestar a sua melhor versão todos os dias da sua vida. Sim, é possível. É possível se libertar dos medicamentos, das dependências químicas, é possível jogar as bengalas fora daquilo que não nos serve mais, os pensamentos inúteis, as conversas inúteis e nós podemos sim expressar todos os dias a nossa melhor versão, só que isso é um trabalho diário, isso é um investimento. Se você está aqui nesse canal e que você foi atraído exatamente para expressar o seu melhor. Vamos para a pergunta de hoje. Lembrando que se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí nos comentários. É muito importante que você deixe o seu comentário nos vídeos para que a gente possa perceber se esse conteúdo está tocando o seu coração. E se você tiver uma dúvida, algo, você queira também ter a sua resposta, deixa aí que toda semana eu escolho uma nova pergunta, quem sabe a próxima vai ser a sua. Vamos então para a pergunta de hoje, que é da Jéssica Fernanda. Ela diz o seguinte, Dr. Wallace, faça um vídeo falando sobre o poder que as afirmações positivas exercem em nosso subconsciente. Agradeço muito por suas aulas, são de um valor imensurável. Querida Jéssica Fernanda, muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta que atende certamente a muitas pessoas, porque nós estamos num momento muito importante na humanidade, onde nós estamos compreendendo o poder da vibração, o poder das palavras. E eu tive a oportunidade e a felicidade de conviver com muitos cientistas, com muitos pesquisadores do mundo, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou organizador do maior evento do mundo sobre saúde quântica, que é o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que está na sua quinta edição e que nós publicamos a cada edição um livro, que é o livro Pontos de Mutação na Saúde. Esse é o volume 3, que foi quando eu organizei em São Paulo, em 2013. Eu tive o prazer de, em São Paulo, conhecer o Dr. Masaru Emoto, que é um cientista japonês, além de grandes outras celebridades, um cientista japonês que mostrou como os nossos pensamentos e sentimentos afetam a vibração da água, afetam a estrutura atômica molecular da água e fazendo com que na água sejam estruturados belos cristais ou cristais não tão belos em função da vibração das palavras, dos nossos pensamentos. Ele fez experiências com a palavra obrigado em várias línguas e aí colava, a pessoa que estava colando não conhecia aquela língua, em garrafões de água e depois ele, através de congelamento e descongelamento, ele via exatamente esses cristais se estruturando, né? E aí você vai ver a importância da palavra, porque ele colocava simplesmente a palavra obrigado, que é expressar a gratidão, ou a própria palavra gratidão, e aí ele, isso formava cristais belíssimos, ele chegou a mostrar que as palavras que formavam os cristais mais belos eram amor e gratidão, né? Ele colocou, por exemplo, a água sobre, na presença da voz de um discurso, discurso de Hitler, né? Daquele discurso de muito ódio, de exclusão, então a água se desestruturava, ou seja, não formava nenhum cristal, pelo contrário, ficava uma coisa feia ali. Então isso mostra o quanto, e ali não era ninguém falando, era só a vibração das palavras, tá? Então uma afirmação é exatamente uma situação onde você está falando algo para você e você não precisa estar verbalizando, você precisa estar vibrando naquela intenção, naquela vibração, tá? No entanto, o que é que acontece? O cérebro, ele não faz nenhuma diferença entre você estar vivendo algo de verdade, ou seja, você está imaginando algo que é uma realidade, ou você está imaginando uma possibilidade, tá? Eu tenho um exemplo que eu costumo dar nas minhas aulas, que é dizer para as pessoas, imagina que você está chupando o limão, né? Então eu faço como se estivesse cortando o limão, entrega para a pessoa, em quatro pedaços, aquele limão saindo daquele suquinho, e eu digo, agora bota um pedaço do limão na sua boca, só que não tem limão nenhum, como eu estou fazendo agora. Tem algum limão aqui? Não. Mas é possível que se você tivesse conectado a palavra limão, que tem um significado no seu cérebro, você começou a salivar. Eu mesmo já fiquei salivando, só pensando aqui, só porque está falando sobre isso. Então esse é o segredo das afirmações positivas, que elas têm o potencial realmente de interferir o cérebro, se você faz isso com foco e determinação, ou seja, se você está vibrando de fato naquilo que você afirma. Porque o que acontece também, Jéssica, é que às vezes as pessoas podem estar intencionando algo, mas elas podem ter um processo de auto-sabotagem interna. Então você está de repente falando aqui em gratidão, mas você pode ser que internamente você não se sinta merecedor de algo, merecedora de algo, entendeu? Então, na verdade, é importante que essas afirmações positivas sejam feitas no estado mental, cerebral, apropriado. Que é exatamente quando nós diminuímos o ruído da conversa interna, quando nós baixamos a frequência cerebral a partir das ondas alfa, e aí chegando nas ondas delta, nas ondas teta, é teta primeiro, depois delta, né? Que são frequências mais baixas, onde nós, nesse momento aí, é como se nós desligássemos o piloto automático das memórias corporais que estão impregnadas das imagens do passado, e aí você possa, de fato, comunicar diretamente para o seu sistema nervoso autônomo aquela informação, digamos assim, precisa, correta, porque se você tiver com a mente acelerada, estressada, preocupada, e você está fazendo afirmações positivas, às vezes você está com um pensamento positivo, mas o corpo não entra no jogo, né? Porque o seu corpo é o seu subconsciente, né? Porque você, à medida que você pensa, você sente, você cria uma química corporal que é ancorada em cada célula do corpo, gerando uma memória, né? E se essa memória for uma memória onde você seja uma pessoa que não se sinta merecedora daquilo, ou seja, você não se sente incapaz de fazer uma determinada coisa, tá? Se você traz uma afirmação positiva num momento de estresse, num momento de estresse você está preocupada em se salvar, né? É incorrer, é fugir, é se esconder, entendeu? Então, o que vai prevalecer são as memórias do passado. Então, por isso que é importante também associar afirmações a momentos onde você está no estado de presença. No meu livro, né? No meu livro Deu Um Salto Quântico Na Sua Vida, eu traço um roteiro prático para a transformação. Esse livro tem tido resultados extraordinários, né? Porque é exatamente o ensino como treinar a mente para viver no presente e fazer o mundo conspirar ao seu favor. Então, cada final de capítulo eu tenho uma meditação, né? E tenho um processo de visualização que é exatamente de direcionar o seu cérebro para afirmações positivas, para que você possa configurar, né? Um novo software, né? Um novo software para que você possa reprogramar-se. No entanto, eu faço uma meditação antes que é exatamente para diminuir o ruído, né? Ou seja, as imagens negativas, para que você possa, a afirmação possa, de fato, ela possa impregnar o seu corpo com essa nova química corporal onde você não vai ter resistência do ego, né? Das memórias negativas do passado, tá? Então, as afirmações funcionam. Eu recomendo você todo dia dizer coisas boas para você. Acorda, diz, eu me amo, eu me aceito assim como sou. Eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa. À medida que você vai falando isso, mesmo que você não acredite ainda, você vai estar treinando o seu cérebro emocionalmente naquela frequência. Claro que, se você faz isso num estado favorável mental, energético, vibracional favorável, com o cérebro desacelerado, onde você simplesmente desliga o corpo do processo, então você vai ter muito mais... você será mais rápido o processo quando essas afirmações, elas podem se transformar em uma nova programação e elas podem orientar a sua vida, ok? Então, espero que você tenha entendido isso aí. Deixa aí o seu like, né? Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. E lembre de compartilhar também com as pessoas que se interessam por autoconhecimento, por empoderamento pessoal, por física quântica, tudo muito embasado cientificamente, voltado para despertar uma consciência do bem, uma consciência de transformação, uma consciência de autocura, uma consciência de empoderamento. E lembre do sininho aí, clica no sininho para que você seja avisado, seja avisado todas as vezes que a gente tiver com conteúdo novo, sempre voltado para te despertar, no melhor que você traz dentro de você. E deixe o seu comentário e quem sabe deixe aí uma pergunta interessante que eu possa, quem sabe, estar respondendo aqui na próxima semana para você. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto!